Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Discutir hoje o Plano Orçamental Estrutural Nacional de Médio Prazo de Portugal é fazer uma discussão política sobre a forma e sobre o conteúdo daquela que é uma trave mestra do novo modelo de governação económica da União Europeia. Vamos primeiro à forma. A forma devemos desde logo registrar a pouca atenção que foi dada e que tem sido dada a um instrumento com a importância de um instrumento desta natureza que enquadra e condiciona a ação do Estado nos próximos quatro anos. Registamos que o Governo, em nenhuma circunstância, promoveu junto do Parlamento qualquer discussão, fosse em plenário, fosse com os partidos, com representação parlamentar. É, aliás, Sras. e Srs. Deputados, mais uma prova da forma como este Governo se relaciona com o Parlamento, em que temos, inclusive, membros do Governo que ainda não tiveram agenda para vir a uma audição regimental. Essa falta de lealdade na relação com o Parlamento é também espelhada neste programa na falta de lealdade na relação com os portugueses. Este Governo convoca muitos Conselhos de Ministros e convoca várias conferências de imprensa para apresentar vários pacotes. Mas este Governo não teve tempo nem espaço para apresentar ao país, de forma pública, o Plano Orçamental de Médio Prazo, explicando de forma detalhada aquilo que eram as opções e aquilo que era o caminho que estava a ser trilhado. É por isso, Sras. e Srs. Deputados, que o PS traz à Casa da Democracia este instrumento, que, repito, é um instrumento da maior importância. A clandestinidade a que tem querido ser votado este Plano Orçamental, em grande parte promovido pelo Governo, não pode, pois, ser dissociada daquilo que é o conteúdo do documento. E o conteúdo, e é o conteúdo que queremos hoje discutir aqui politicamente, e permitam-me, Sras. e Srs. Deputados, que possa, em relação ao conteúdo, identificar três traços, todos eles igualmente preocupantes. Em primeiro lugar, este documento mostra-nos o regresso do Governo a uma prática de dissimulação perante o país, comprometendo-se em Bruxelas com resultados diferentes daqueles que se comprometem em Portugal. Vamos dar um exemplo. Na concertação social, o Governo comprometeu-se num acordo de rendimentos com referenciais de aumentos das remunerações dos trabalhadores. Em Bruxelas, comprometeu-se com o outro. Para não ser muito exaustivo nos números, Srs. e Srs. Deputados, o Governo acordou para os próximos quatro anos em concertação social um referencial de aumento médio de remunerações de 4,6%. Em Bruxelas, comprometeu-se 0,7 pontos percentuais abaixo, 3,9%. A quem está o Governo a enganar, aos trabalhadores ou a Bruxelas. É o regresso, Sras. e Srs. Deputados, do pior que há em política. Todos nos lembramos, quando se prometia em Bruxelas, cortes das pensões em pagamento no valor de 600 milhões de euros e aqui se dizia exatamente o contrário. É caso para perguntar o que é que esconde mais o Governo em Portugal e que diz em Bruxelas. Em segundo lugar, este plano mostra também o regresso aos tempos em que a palavra dada em campanha eleitoral é a letra morta na governação. O caso do crescimento económico é paradigmático. Todos nos lembramos dos tempos em que se olhava para o crescimento médio anual de 2,2% como o retrato de um país estagnado. Todos nos lembramos como nesses tempos se prometia um caminho fácil, afirmando-se de forma perentória que não seria difícil colocar a economia portuguesa a crescer acima de 3%. Pois bem, o que hoje este plano nos revela é o retrato de um país estagnado a crescer uma média anual de 2,2%, agora substituído por um país a crescer uma média anual de 2%, muito longe desse tão fácil objetivo de outrora e muito abaixo daquilo que era o retrato de um país estagnado. Em terceiro lugar, senhoras e senhores deputados, este plano é toda a expressão da ausência de visão política e económica deste Governo. Para este Governo, parece que a receita mágica para o crescimento económico é a redução transversal e sem critério da tributação sobre as empresas. Sabe-se hoje, com este plano, que o Governo descura por completo o investimento pós-PRR, admitindo que, no final do ciclo de investimento com fundos europeus, corresponderá à total ausência de capacidade do Estado através de recursos nacionais. Em concreto, a opção política deste Governo, que está traduzida no plano, é uma opção errada, que parte por aumentar a despesa e exaurir as bases de tributação em 2025 e 2026, anos em que projeta maiores crescimentos, reduzindo a capacidade de intervenção do Estado em 2027 e 2028, ano que prevê o abrandamento económico. Ou seja, em termos de folga orçamental, gasta, em tempos de maior aperto, não tem capacidade de intervenção. É por isso, Sras. e Srs. Deputados, que temos de debater.